Na MGC 120, em Goiães, um acidente entre uma motocicleta e um carro foi registrado no fim de semana. No local, o condutor do carro informou que seguia de Goiães sentido a São João Evangelista quando, em um determinado momento, surgiu a moto que invadiu a faixa e bateu contra o veículo que ele dirigia. A moto e o piloto foram arremessados para fora da pista. O condutor da moto foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e pelo SAMU. Mas, durante o trajeto para o Hospital de Goiães, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu. Mais um acidente trágico entre um carro e uma moto. A gente mostrou entre o ônibus e um carro, pior para o carro. Agora, entre um carro e uma moto, pior para o piloto da motocicleta. Infelizmente.